Minha viola, botinha pelo maio, pra casa é sorrir de janeiro. Minha viola adorada, nem pode fazer chorar. Quando você é amaguada, morre longe dela viajar. Não tem aquele ensinado, nem os de trono derrido. E tem quando geme ao lado, saca mucla o meu peito. E algumas vezes me deixo, um peito alheio e perito. Desenta o meu pensamento, e vai a soma partindo. Com migorralha condena, a minha chufa amaurada. A esse mesmo é morena, quando amanhece a romada. Minha cabocla é tomoa, toque com pavo de abelha. É prata como uma leoa, é mancha como uma ovelha. Minha viola comigo, a canta irá trovador. Tudo bem, no fundo do meu trazeiro. Eu quero fé para morrer.